Na fotografia, seios enormes. Assim surgiu Pablo Vittar em uma imagem no Instagram. A cantora colocou próteses de silicone temporárias para turbinar a silhueta. Olha aqui, menina, quantos anos você tem? Escreveu Pablo na legenda da foto, em que surge toda decotada. Com milhares de comentários, a drag arrancou o suspiro dos fãs. Mais tarde, ela foi até o Stories para mostrar o quanto ficou natural e até brincou com a nova comissão de frente.